Quando Hereditary estreou em 2018 nos cinemas, eu saí da sessão ali sem entender muito bem o que eu tinha assistido. Na verdade, eu tinha uma ideia geral sobre a mensagem do filme, então eu saí da sessão pensando sobre essa tal ideia, mas eu não tinha algo realmente muito bem formulado na cabeça sobre a doideira que eu tinha visto. Daí, eis que então, em 2019, o filme entrou no catálogo da Amazon Prime Video e eu dei play novamente pra tentar absorver novas coisas e tentar ver por outra perspectiva, e realmente eu captei mais coisas quando eu assisti pela segunda vez. E a pedido de vocês, eu assisti o filme pela terceira vez, agora na Netflix, já que o filme tá disponível e tá no top 10, bombando. Eu vou trazer esse vídeo de hoje pra falar sobre a minha perspectiva do filme, assistindo ele pela terceira vez, então as coisas que eu já anotei, a mensagem do título do filme, o que o filme quer expressar naquele final, que é um final que deixa muitas pessoas confusas. Então hoje eu vou falar tudo que eu tenho pra dizer sobre Hereditário, e é muita coisa, espero que esse vídeo não fique longo. Mas já esperem aí que vai ser um videozinho completo, e antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de tacar o dedinho no like, porque isso ajuda o meu conteúdo a sempre crescer, sempre entregar pra novas pessoas, o comentário também é muito importante, porque além de você colocar aí o que você achou sobre o filme, se você concorda com a minha perspectiva, eu ainda gosto de outras pessoas interagindo, então sempre que uma pessoa interage, outra pessoa interage, e consecutivamente isso vai acontecendo, então coloca um comentário lá, se você gosta ou não gosta do filme, se você entende ou não entende o filme, enche os comentários, que isso é muito importante, e claro, me segue pra mais conteúdos de séries de filmes, que eu sempre falo sobre isso aqui, então clica no botão de se inscrever. O diretor Ari Aster fez sua estrega triunfal em Hereditário, um filme complexo e bem filmado, que nos traz muitas emoções. A gente fica angustiado, a gente fica aterrorizado, a gente fica nervoso, a gente também fica estressado, e acima de tudo a gente fica chocado, porque tem muita cena chocante nesse filme. E dito isso, eu não pretendo assistir Hereditário por pelo menos uns 5 anos, pra vocês terem ideia de quão traumatizado eu fiquei com esse filme, hein? Nesse longa nós conhecemos a Annie, a mãe do Peter e da Charlie, e o filme já começa mostrando essa mulher de luto pela morte da Ellen, que é a sua mãe negligente, que era muito próxima da Charlie, uma proximidade que logo mais no final do filme a gente descobre o motivo. A Charlie tem uns hobbies bem estranhos, como por exemplo desenhar coisas sem cabeça, e depois desenhar uma coroa nas cabeças decapitadas, e em uma das cenas ela até ali cortou a cabeça de um pombo, e ironicamente a gente vê ela perdendo a cabeça. Então assim, cabeças vão rolar literalmente nesse filme, né? Essa Charlie só não perdeu a cabeça porque tá grudada. Na verdade ela perdeu, eu tentei fazer um trocadilho engraçado, mas sei lá, acho que ficou com graça. E cá entre nós, eu preciso comentar uma coisa com vocês, né? Meu Deus, a Charlie era uma insuportável, eu só via minha mão na cara dela. Meu Deus, quando ela fazia aquele barulhinho com a boca, nossa, me dá uma raiva, uma ansiedade, uma ansiedade gigantesca. Mas era isso, né? Tudo bem. E antes de falar da morte da Charlie, né? Da fatídica morte dessa personagem, eu preciso conversar com vocês sobre o significado do título do filme, que é explicado ainda no começo, onde nós descobrimos que a família da Ellen tem um histórico de doença mental. O pai dela parou de comer e morreu de fome, o irmão dela se suicidou, alegando que a mãe tava tentando colocar algo nele. E guardem essa informação dela colocar algo nele, porque um pouquinho mais pra frente no vídeo isso vai voltar à tona. E a mãe da Anne morreu de demência no final da vida, que é o ponto onde o filme começa. E a gente sabendo de todas essas informações, isso dá uma base muito grande pra gente entender o título do filme, que é Hereditário. Porque se vocês notarem, esse título traz uma grande metáfora pra problemas de família que são passados ali de pais para filhos. No caso, o sangue da família ali da Anne era um sangue bem ruinzinho, né? Então, além de causar uns problemas mentais, a mãe dela tinha ali uns holocultista, não é uma das melhores famílias. E por falar em problemas mentais, vamos conversar sobre a Charlie, a nossa problemática garotinha. Que minutos antes de morrer, teve ali uma reação alérgica à nozes, e o Peter correu pra levar ela pro hospital, só que ela se sentiu sufocada, colocou a cabeça pro lado de fora do carro pra tentar respirar, mas ela acabou batendo em um poste, e esse tal poste a decapitou. Ela literalmente perdeu a cabeça. Ah... Não. Ai, meu Deus. Essas piadinhas estão cada vez piores. Mas assim, piadinhas à parte, essa cena é uma das mais chocantes do filme. Mesmo já sabendo o que acontecia, eu não consegui ver a cena. É sério, a primeira vez eu fiquei tão chocada e perplexa no cinema, que da segunda vez eu não revi essa cena, e dessa terceira vez eu fiz assim, ó. Tá, já sei o que vai acontecer, passa logo. Eu não consigo ver essa cena, ela é muito pesada. Eu acho uma das cenas mais pesadas. Tipo, você pode encher de sangue um filme, que eu não vou achar tão pesado quanto essa cena. E uma coisa que eu me questionei, nesse tal momento que a Charlie acaba morrendo, e que eu não tinha me questionado, nos outros vídeos que eu assisti, foi sobre a Charlie ter uma reação alérgica à nozes, e correr pro hospital. Gente, eu conheço algumas pessoas que têm alergia, e todas essas pessoas, incluindo minha prima, têm uma epinefrina no carro. Por quê? Porque se você tem alergia, você precisa ter uma epinefrina por perto. Então, pais que são ali cuidadosos com o seu filho, têm epinefrinas no carro. Só que, eles não têm aqui no filme, e eu fiquei pensando, até no Brasil, a gente tem epinefrina em todo lugar, e lá nos Estados Unidos, não. Então, é uma coisa que eu me questionei, tipo, a criança não tinha uma epinefrina por perto, ia salvar a vida dela, e ela não ia morrer. Ou ia, né, já que era tudo planejado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Enfim, a Charlie morreu nesse momento, isso deixou o Peter em pânico e sem reação, e todos nesse filme, eu preciso até pontuar isso agora, atuam muito bem. É incrível como todas as cenas desse filme são bem atuadas e bem filmadas. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu vejo em Hereditário, as boas performances. A Toni Collette é perfeita no papel dela, ela abrindo aquele bocão, ela ficando ali enlouquecida, ela gritando, ela correndo, ela se matando. Tudo que essa atriz faz nesse filme é perfeito. Eu já admirava a Toni Collette de outros filmes, e quando eu vi ela aqui nesse terror, eu fiquei só assim, chocado. Porque ela entregou a performance da carreira dela, e olha que ela já tinha entregado performances incríveis em outros projetos. E eu também não posso esquecer do Alex Wolff, que também merece uma salva de palmas por entregar várias cenas memoráveis do filme. E a filmografia do Arya e Esther, misturada com as boas performances e o roteiro maluco, fizeram com que tudo nesse filme se tornasse impecável. E ele acabou aí no final das contas, basicamente sendo um dos melhores filmes de terror da década, né? Da última década pelo menos. Eu considero um filmaço de terror. Ele assusta, ele entretém, ele nunca te deixa entediado, e ele é complexo. Então, é o combo perfeito. E agora, já que eu já elogiei tudo que eu tinha que elogiar, vamos falar sobre o selo de Paymon, que tá presente no poste que matou a Charlie, no colar que a mãe da Anne deu pra ela, e também em outros momentos do filme, como aquela cena do sótão, por exemplo. Esse símbolo até ganha forças na história do filme, quando a Anne conhece a Joanne, uma mulher que induz ela a fazer uma sessão espírita pra se conectar com a Charlie. E a tonta da Anne reúne a família, faz um ritual pra tentar se conectar aí com a filha, só que ela se conecta com o Paymon. Que, na verdade, né, é a filha dela. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Esse tal demônio Paymon quer o Peter, e ele começa a assombrar o Peter de várias maneiras. Com aquela luz que a Charlie via, com o próprio reflexo dele sorrindo, com sons de estalo que a irmã fazia com a boca, e ele até faz o Peter bater a cabeça várias vezes contra a mesa. Que é uma das cenas mais angustiantes desse filme. Meu Deus, essa cena aí é complicada. E também o analisivo do Alex Wolff com aquele adesivo ficou memorável. Já vi várias fantasias aí desse personagem no Halo. E depois desse ponto, a Anne percebe que ela fez cagada em ter feito aquele ritual. E ela tenta contatar a Joanne pra impedir a assombração de matar a família dela. Porém, nesse momento, nós descobrimos que a Joanne realmente foi responsável por amaldiçoar a família da Anne. E ela tava obstinada a tornar o Peter o novo receptáculo do Paymon, pra sim ela ser recompensada. E os seguidores ali do Paymon também. Vale até lembrar que a Anne encontra no começo do filme um livro da mãe dela que dizia Nossos sacrifícios serão insignificantes diante das recompensas. Então isso quer dizer que a Joanne e a mãe da Anne já estavam aí tramando isso faz muito tempo. E vale até lembrar que o irmão da Anne se suicidou. E assim, gente, por que ele se suicidou? Ele não tinha falado que a mãe tava tentando colocar algo dentro dele? Então tá muito na cara que a Ellen tentou colocar o Paymon dentro do próprio filho. Lembra que eu falei pra guardar a informação? Então é aqui a resposta. E depois de todas essas descobertas que são complementadas pela cena do sótão, onde a Anne encontra o corpo da mãe dela sem cabeça e o símbolo da maldição pintado na parede, ela tenta ali contar tudo o que ela descobriu pro seu marido Steve, mas ele acaba achando que ela tá maluca e que ela é responsável por todas essas doideiras. E é nesse ponto que o famigerado caderninho da Charlie com os desenhos do Peter volta à tona. A Anne fala pro Steve que se ela queimar o caderno, ela queima junto. E por algum motivo, ela joga o caderno ali dentro da lareira pra provar isso pra ele. Só que quando ela faz isso, o Steve que começa a pegar fogo, ele começa a ser auto-incinerado em uma das cenas mais bem filmadas e chocantes do filme. Na verdade, essa é a terceira cena chocante do filme, né? A primeira é a da Charlie batendo a cabeça, a segunda é a do Peter batendo a cara na mesa, e a terceira é essa do incineramento. E é nesse ponto que a história que já tava maluca e assustadora se torna ainda pior. Já que o Peter acorda depois daquele rápido sono, né, por conta da batida da cabeça, e a Anne tava toda possuída, rastejando pelo teto. O Peter vê ali um homem nu, em uma das portas da sala. A mãe dele aparece do outro lado, corre atrás dele. Essa sequência inteira é uma loucura. Eu me arrepio só de lembrar, essa cena arrepiou até o cabelo ali de trás, hein? Então, assim, foi complicado. Eu sempre me assusto naquela cena que ela sai correndo. Incrível! Assisti o filme três vezes, e as três vezes eu me assustei. E essa cena deixa mais do que claro que em vários momentos do filme a Anne provavelmente tava possuída e sendo ali controlada como marionete por algum demônio, alguma entidade. Ou também deixa claro, né, a gente pode cogitar uma coisa que eu já cogitei, que desde o nascimento a Anne já guarda um demôniozinho dentro do corpo dela que aparece às vezes pra, sei lá, ajudar a mãe dela naquelas saídas do cinema, sabe? Isso até faria mais sentido do que o título do filme, né? Porque aí é editário, passou da mãe à doideira pra filha, e a filha passou pra outra filha. E nessa mesma cena da correria aí, que a gente vê vários estranhos pelados, o Peter sobe e se esconde dentro do sótão, e lá ele acaba vendo a mãe dele encerrando o próprio pescoço, e com medo disso ele se joga pela janela, e o filme acaba na cena da Casa da Árvore, onde várias pessoas nuas estão em volta dos corpos decapitados da Ellen e da Anne, e isso mostra que a loucura é um mal de família. Só comprova o que a gente já sabia, né? E é esse final que sempre deixa as pessoas em dúvida. Porque nessa cena nós vemos o Peter na Casa da Árvore, mas na verdade ele não é mais o Peter, ele é a Charlie que entrou no corpo do irmão. A Joanne aparece nessa cena e até declara que a Charlie agora é o Paimon, um dos oito reis do inferno, e que os seguidores dele ali corrigiram o corpo feminino dela, pra assim ela poder governar todos, da saúde, conhecimento, riqueza, poder, honra e também devoção. E um fato interessante que o próprio Ari Aster confirmou numa entrevista pra Verity, é que a Charlie sempre foi o Paimon. Desde o nascimento, a Charlie era um demônio, e ele não gostava daquele corpo feminino. Fazendo assim os seguidores dele ali, daquele culto, prepararem aos poucos o corpo do Peter, pra ele conseguir habitar esse tal corpo. Então ele ficou dentro da Charlie como uma casca, porque a Charlie nunca nasceu, sempre foi o Paimon ali dentro. E com isso explicado, também fica muito claro que tudo que aconteceu no filme foi planejado. A Charlie morrer com a cena ali do poste, o poste tinha o mesmo símbolo do culto aí ocultista que a gente vê no filme. Então isso foi planejado. A Joe encontrar a Anne foi planejado. A Joe induzia a Anne a fazer o ritual, também foi planejado. Tudo foi planejado. O grande problema é que a Anne não sabia de tudo isso. Então ela foi ali um peão usado pra ser possuída e assim fazer algumas maldades. Que no caso eu já disse a minha teoria de que provavelmente tenha um demônio dentro da Anne, ou tinha, né, porque ela morreu. Mas possuía ela sempre que precisava manejar alguma coisa. E era isso. E eu acho que depois de tudo que eu falei, ficou claro o conceito inteiro de hereditário e as coisas que as pessoas geralmente não entendem. Vocês entenderam tudo que eu falei? Já sabiam de tudo que eu falei? Coloca nos comentários. Coloca a interpretação de vocês se vocês concordam ou discordam de mim. Coloca lá que eu quero muito saber. Não esquece de clicar no like, que é muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Eu vivo por aqui, gente. Beijo de beijo pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!